O frio está aí, e que tal um chocolate quente aveludado, com sabor equilibrado, perfeito para deixar os dias de inverno ainda mais gostosos? Bom demais, não é mesmo? Hoje eu vou te ensinar a fazer um chocolate quente super cremoso, delicioso e mais econômico, porque ele não leva leite condensado e o principal, também não leva maizena. E você pode fazer o chocolate quente para curtir com a família ou para vender, para faturar ainda mais nessa época do ano. Se você gosta de chocolate e outras delícias que ajudam a espantar o frio, se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as receitas. E também ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Já deixa o seu joinha nesse vídeo e compartilha com os amigos, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos deliciosos para você. Agora vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita! Para fazer essa delícia de chocolate quente, eu vou começar colocando na panela o creme de leite. Agora eu vou adicionar o chocolate em pó e vou peneirar para não empelotar e nem ficar com nenhum pedacinho. E eu vou usar o fuê para dissolver o chocolate em pó aqui no creme de leite. Eu indico sempre que você use o chocolate em pó e não achocolatado, que é para o sabor ficar mais gostoso e menos doce. Depois de dissolver o chocolate em pó, eu vou acrescentar o leite, o açúcar e aqui eu estou usando açúcar cristal. Vou mexer um pouquinho e eu estou fazendo tudo isso fora do fogão. E depois de mexer, eu vou acrescentar o chocolate em gotas. Estou usando o chocolate meio amargo, mas você pode usar o chocolate que preferir. Agora que eu misturei tudo, vou levar para o fogão e mexer em fogo alto até começar a ferver. Preciso usar uma panela alta, porque o leite vai levantar a fervura e a gente não quer que ele entorne no fogão. Assim que ferver, eu vou abaixar o fogo e vou deixar cozinhando por mais ou menos ali 12 a 15 minutos. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te mostrar o ponto. O chocolate vai subindo e nesses momentos eu abaixo o fogo e levanto um pouquinho a panela para não transbordar. E se você quiser saborizar esse chocolate, pode acrescentar canela em pau, cravo, anis estrelado, gengibre, baunilha, cardamomo ou mesmo incrementar com bebidas alcoólicas, como rum, conhaque, contrô, uísque ou a bebida da sua preferência. Nesse caso, você só acrescenta a bebida alcoólica no final do preparo, certo? E se você quer aprender outros sabores de chocolate, eu tenho um vídeo onde ensino 6 sabores com 2 bases. Vou deixar o link no final do vídeo e aqui embaixo na descrição para você assistir. Pronto, o chocolate chegou ao ponto. Agora você pode observar que as bolhas vão estourando mais devagar. Elas têm um pouco mais de dificuldade de estourar. E pode ficar tranquilo que ele vai engrossar, tá? Afinal de contas, a gente não vai consumir esse chocolate fervendo. A gente vai consumir o chocolate quente ou morninho. Eu levanto o chocolate com a colher e você pode observar que ele já está mais grossinho. Não é para ele ficar grosso demais, porque ele já vai ficando mais cremoso, mais encorpado à medida que esfria. Agora nós vamos esperar esse chocolate esfriar um pouquinho antes de consumir ou mesmo antes de embalar. E se você quiser, pode decorar a bordinha da xícara com o creme de avelã, que fica igual àqueles chocolates quentes que a gente toma nas confeitarias famosas. Olha só que delícia! O chocolate fica super cremoso, encorpado, perfeito para aquecer naqueles dias mais friozinhos. Lembrando que se você mora em local quente, pode vender esse chocolate também gelado, que ele fica simplesmente perfeito. Olha como ele vai ficando bem mais cremoso à medida que esfria um pouquinho. Uma xícara de chocolate quente e um biscoitinho amanteigado, hein? Hum, que delícia! Para vender, você pode usar garrafinhas PET, dessa que a gente encontra em lojas de artigos para embalagens. Eu usei garrafinhas de 200ml, mas você pode usar do tamanho que quiser. Não se esqueça de só fechar e lacrar a garrafinha quando o chocolate já estiver frio, hein? E aí, depois de lacrar a garrafinha, é só colocar a sua etiqueta e ela já está prontinha para a entrega. Você precisa experimentar esse chocolate quente. E aí, na hora de consumir, é só orientar o cliente a colocar o chocolate na xícara e levar ao micro-ondas para aquecer. Olha só como ele é super cremoso! A textura é perfeita e o sabor é delicioso! Ainda está aqui comigo? Então vai lá nos comentários e me conta de que cidade você é e se está fazendo frio por aí. Não esquece de deixar o seu joinha e também de me seguir nas outras redes sociais, hein? Agora, vamos falar de rendimento? Essa receita me rendeu 1 litro e 50ml de chocolate quente. Você pode fazer garrafas de 300ml, 200ml ou mesmo garrafinhas de 100ml e aproveitar o inverno para vender muito. Hoje, eu coloquei o chocolate em garrafinhas de 200ml. Como eu disse, se você mora em cidades quentes, ele também pode ser consumido gelado, que também fica uma delícia. A validade do chocolate quente é de até 3 dias e ele deve ser conservado na geladeira. Eu deixei as informações de preço de custo e sugestão de preço de venda aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? A receita está lá também. Esses chocolates são nobres, muito valorizados, então não tenha medo de usar os melhores ingredientes e de cobrar corretamente por eles. Afinal de contas, quem resiste a uma xícara de chocolate quente, né? Experimenta fazer esse chocolate aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, me diz, o que é que você achou do nosso chocolate quente? E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis para o inverno, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo, tá? Um grande beijo e até mais!